Nos capítulos anteriores... Vamos começar nossa viagem pela história da McLaren. Desde o início tem sido uma história de enorme sucesso. É mentira! E por que o senhor está dizendo uma coisa dessas? É porque eu não estava lá. Agora a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Emerson Fittipaldi... É que ele era um piloto de enorme talento. No Brasil seu apelido era o Rato. Devido a sua enorme semelhança com... Bem, um rato. Ele não era um rato! Nós costumava chamar ele de uma coisa um pouquinho diferente. Não diga, o senhor deve ser um especialista. Vou te falar uma coisa, tem mais coisa sobre o Emerson do que parece à primeira vista. E aí, bom te ver cara. Você está ótimo, hein? Não me entenda mal. Fora das pistas, ele até que era uma alma gentil. Quem é que eu autografa essas belezinhas? Não faria mal a uma mosca. Mas quando ele passava para trás do volante... Aí a coisa mudava de figura. Já não era mais rato. Ele se transformava num lobo. Emerson Fittipaldi era um lobisomem. Bem, o que eu quero dizer é que ele nunca corria em noite de lua cheia. Mas é claro que não corria. Ninguém corria. As corridas aconteciam de dia. Quando ele ouviu o ronco daquele motor... Ele liberava a fera que tinha dentro dele. Me desculpe, eu não pude resistir. Tão certo quanto o dia a dia. Eu virava um animal. Esse era um dos segredos mais sombrios desse esporte. Mas no instante em que acabava a corrida... Ele era mais uma vez apenas o rato. E a única evidência de sua verdadeira identidade... Era um enorme par de peludas... Tudo bem, o senhor já está falando demais. Custeletas. Eu ia dizer custeletas. Mas isso é ridículo. Emerson Fittipaldi não era nenhum piloto lobisomem. Então prova. Bom, acontece que ele é um dos nossos convidados desta noite. Senhoras e senhores, Emerson Fittipaldi. Oi pessoal. Agora Emerson, me desculpe por ter te perguntado isso... Mas você é ou alguma vez na sua vida já foi um lobisomem? Eu sinto muito ter que desapontá-los. Mas sou apenas um simples campeão mundial de Fórmula 1. Muito obrigado, Emerson Fittipaldi. Não falei?